E aí pessoal, tudo bom? Sou o Robson, da Filhos da Cissa E hoje nós estamos aqui em mais um episódio do Múltiplos Sons E convido vocês pra minha casa pra gente curtir os nossos sons autorais da banda Vamos lá? Sejam bem-vindos! Múltiplos Sons Eu tentei agratar a todos Mas meu reflexo virou a cara para mim Eu falhei nos meus planos E fiquei à deriva em alto mar E marquei contra as ondas Das falhas e erros Que me impedem de alcançar O que eu queria O que eu queria Pra mim E aí 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 Bom, os filhos da Cissa Os filhos da Cissa Os filhos da Cissa é uma banda de Hoje Deve estar fazendo aí seus cinco anos Que a gente Se juntou para montar Com essa formação Em 2015 Meados de 2015 A gente se conheceu Eu e o Robson a princípio A gente se conheceu Numa outra formação de banda Que a gente tinha Que chamava Vime 3x4 Que nos uniu E hoje A gente Voltando um pouco no tempo A gente Trabalhava muito com covers Antes A gente trabalhava Com essas coisas Assim Coisa de barzinho Para tocar mesmo E tal A gente gostava de tocar junto Aí A banda teve um hiato Entre 2016 e 2017 A partir daí A gente Quando eu retornei A Prudente Que eu tinha saído De sair daqui A gente voltou Com o intuito De trabalhar as músicas autorais E colocar uma identidade nossa No que a gente faz Que é o que a gente Sempre fez Na verdade A gente sempre colocou Muita coisa Pessoal Nas músicas Que a gente fazia Das outras pessoas Aí a gente pensou Por que não Trabalhar as músicas autorais O Robson já tinha Um monte de música composta E a gente Acabou Por Tentando trilhar Esse caminho Que é árduo Que a gente sabe Mas É muito gratificante Muitas vezes Principalmente Quando a gente Está no palco Que a gente gosta muito E é isso Filhos da Cissa Minha mente se esvazia Como numa sala escura E sem porta e sem janela Sem a própria luz da lua Que ilumina as calçadas Às três horas da manhã Diferenciando as coisas Com a sombra do amanhã Você vem me perguntar O que é que será seu Das raízes do passado Das raízes do passado Que você não se esqueceu Como aquela velha roupa Que já não lhe serve mais Assim como ouvi nos discos De muitos anos atrás O que você vai ser Quando crescer Será que vai ver Que o passado ficou Para trás Não dá mais Não dá mais Já não volta aqui Não volta aqui Minha mente se esvazia Como numa sala escura Sem porta e sem janela Sem a própria luz da lua Que ilumina as calçadas Às três horas da manhã Diferenciando as coisas Com a sombra do amanhã O que você vai ser O que você vai ser Quando crescer Será que vai ver Que o passado ficou Para trás Não dá mais Já não volta aqui O que você vai ser O que você vai ser Faltar Bom, é Quase Lá que é a próxima música agora É uma música que eu compus meio que a prestações Ela demorou pelo menos, acredito que um ano Pra eu chegar pro resto da banda e dizer Olha, eu tenho uma música agora, assim, assado Eu compus estrofes, assim, durante boa parte do ano Ela não é muito longa, não dá pra perceber Eu fiz um pouco, demorei mais um pouco, aí fiz outro pouco E foi assim que eu concluí a música Muito no deixa pra depois E ela trabalha, no meu pensamento, uma dicotomia Que faz muito parte do jeito que eu penso Tipo assim, ela acontece, ela não acontece Lá vem você de novo Dessa vez vai, dessa vez não vai E é basicamente o jeito que eu penso, assim De uma forma geral, assim Muito na indecisão E essa música, além de refletir um pouco disso Ela reflete um pouco também De coisa de relacionamento Que acontece com todo mundo, assim, no geral E é isso, quase lá Lá vem você de novo E sempre eu quase morro Mas dessa vez tô quase lá Você não vai me investigar É que você não entendeu Quando diz que eu, diz que eu não diria mais Que eu te amo Eu te amo Então me desespero Porque eu não te quero E toda falta que sobrou Minha alma já se entregou É que você não entendeu Quando diz que eu, diz que eu não te amo Eu te amo Eu te amo É que você não entendeu Quando diz que eu, diz que eu não diria mais Eu te amo Eu te amo Eu te amo Então me desespero Porque eu, diz que eu, diz que eu, diz que eu não te amo Eu te amo E toda falta que sobrou Minha alma já se entregou É que você não entendeu Quando diz que eu, diz que eu não te amo Mas eu te amo Eu te amo Eu te amo É que você não entendeu Que eu não te amo É que você não entendeu Que eu não te amo É que você não entendeu É que você não entendeu Quando diz que eu, diz que eu, diz que eu não diria mais Eu te amo Eu te amo A CIDADE NO BRASIL A Rueira Salsa que dançava parou Quando ficou sabendo que outra árvore chegou Já buti cadeira, disse que aqui não tem beira Pra quem não é goiabeiro, o Araçá se ofendeu E a subipiruna, de 10 metros de altura Se achasse superior e decidiu ignorar E o hiperflorido com seu ego bem nascido Ficou muito deprimido e pôs-se a reclamar E o chora, o chora, outro velho xeripá E o chora, o chora, outro velho xeripá A falta de vaca que pisava as calçadas Decidiu brincar na sua, para não se tropeçar E o oitinho que era cheio de si Chegando de mansinho, dessa vez pra brincar Ao lado da banheira Que já não tinha certezas Se a vida era tão boa quanto parece estar E o tio azeiro que veio de longe cedo Penseceu que era ilusão Pegou o trem pra retornar E o tio a cada anda falo Que é a melhor seguridade Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.